Hello, my friend! Vocês estão bons, tropa? Deixa eu ver. Olha os meus olhos, olha os meus olhos. Diga se vocês estão bons. Estão bons mesmo? Aí sim, hein, mano? Ó, meus olhos combinam com o meu chapéuzinho chavoso. Então vamos lá, tropa. É... O que muita gente me pergunta. Pio, configura o HUD, configura os botões. Eu não sei como que faz isso, eu não sei como faz aquilo. Beleza? Vamos lá. Vamos começar pelo começo. Ah, vá, é mesmo? Se você vai começar no Panda, vai estar assim. Eu acho que a transparência vai estar assim, né, tropa? Vai estar mais ou menos assim. Só que não vai estar configuradinho assim, né? Beleza? Como é que faz pra configurar? Pio, você vai clicar aqui em configuração. Vai clicar em controles. HUD personalizado, beleza? Então vamos pro parte. Vou falar pra vocês os botões de tudo aqui e tudo, tudo vai, beleza? Vou clicar aqui no Panda pra vocês verem. Isso aqui é a tecla chamada suspensor da seta do mouse, beleza? Suspensor. Suspensor a seta. O que é suspender a seta? O que é suspensor? Isso aqui é pra você controlar a sua sense do seu jogo, entendeu? No mobile não tem, mas no emulador, no mobilador tem, beleza? Explicado certinho. O que é isso aqui? Isso aqui é o analógico. Onde você se movimenta pro personagem. Pra frente, pra trás, pro lado, pro outro lado. Beleza? Feito. Deixa eu ver se tem outro botão aqui específico. Ah, o botão de atirar, beleza? Esse botão aqui é o de atirar. Aqui tem uma balinha aqui. E os outros é tudo botões comuns, beleza? Como você sabe onde acha esses botões pra você editar o seu HUD, você vai clicar aqui em configuração. Oh, configuração não. Sorry. Errou! Sorry. Em mais. Botão de posição do botão é esses botões comuns aqui, ó. Que você precisa só dar um clique. É bússola, é o analógico. Vista, é o suspensor. E tiroteio é o botão de atirar. Beleza? Explicado aqui, espero que você tenha entendido. Fechou. Começar a montar seu HUD. Muita gente vai querer colocar aqui, ó. Deixa eu tirar aqui a transparência aqui. Vocês vão entender. Piu, eu quero mirar com o meu botão direito do mouse. Vai vir desse jeito assim, tropa, ó. Deixa eu só mudar aqui. Não, calma. Não é o que que eu mudei aqui, ó. Deixa eu só colocar uma letra qualquer aqui. E aqui eu vou colocar o contra. Ó, vai vir desse jeito assim, ó. Você vai clicar no meio pra editar e vai querer mudar, mano. Vai querer colocar o botão direito do mouse. Mas não vai conseguir. Por quê? Por quê, mano? Já vem configurado no Panda o botão direito pra ser o botão de suspender a seta do mouse. Piu, como que eu mudo isso? Você vem aqui em configuração. Aqui, ó. Shot Mod Scoot. Vai estar o mouse 2, que seria o botão direito. Você clica nele e coloca outra tecla. Tipo, eu suspendo com B. Então, clica no B, beleza? Eu cliquei no B porque eu uso o B. Se você quiser outra tecla, tá da sua escolha, beleza? Tem um que usa F1, tem um que o Alt, outro Conta, outro Tab. É a sua escolha, beleza? Feito isso, tropa. Nossa, saiu do treinamento. Deixa eu entrar no treinamento de novo aqui. Calma aí só um minutinho, tropa. Desculpa. Pronto, ó. O HUD aqui. Ó, aí vocês podem clicar aqui pra editar. E o mouse 2 que vai encaixar certinho, beleza? Tropa, esse aqui é o mais chatinho. Eu demorei muito pra saber. Eu não sabia. Eu tava mirando. Nossa, mano. Tá uma bagunça isso aqui. Vamos lá. O analógico, você vai colocar em cima do analógico do jogo, entendeu? Normal. Aí vai colocando os botões, mano. Tipo, Piu. Ó, exemplo. Não tem esse M aqui. Piu, como que eu coloco o M ali? Um botão pra usar o mapa. Você vai no mais. Clica no botão aqui. E coloca no mais, beleza? Tropa, desculpa aí. Teve uma ligação aqui. Eu tive que atender. Muito importante, né? Que eu sou... Beleza? Vamos lá. Como é que eu coloco o botão? Tá vendo que tem um mais aqui? Porque você tem que colocar uma tecla aí, infeliz. Ó. Clicou aqui o M. Pronto. Já tá salvo. Vamos lá. E assim por diante, tropa. Você vai clicando aqui, ó. E vai colocando as teclas onde você quer colocar. Ó. No reviver. Na tecla de... De coisa e tal e tal. Tá. Agora eu vou falar do HUD, porque eu esqueci de falar pra vocês aqui. E eu vou falar pra vocês. Beleza? É... Não HUD, mano. Vocês podem colocar tudo pequenininho, mano. Ó. Colocar tudo pequenininho. Por quê, mano? Eu tô falando pra vocês. Por quê, mano? Vocês estão jogando no mobilador e no emulador, tropa. Não precisa colocar a mão na tela. Então, não precisa de botão grande. Pode... Eu coloquei aqui na tela, tropa. Ó. Saúde de novo. Mas vocês podem colocar em qualquer canto e colocar a tecla que não vai mudar nada. Entendeu? Beleza, tropa? Vamos lá. Segunda pauta. Piu. Comecei no mobilador agora e tô errando muitos dos botões. Como você faz? Você me dê uma dica, por favor, que eu não consigo. É, vamos lá. Primeira dica. Jogue uma luz acesa no te... Uma luz no seu quarto. Ou, sei lá. Luz acesa pra você conseguir ver as letras do teclado. Beleza? Isso já vai ajudar vocês bastante. Segunda opção. Ou segunda opção não. Eu posso falar. Vamos colocar o... Uma ajuda também. Você vai aqui no Panda. Coloca transparência 100%. Aqui você vai ter meio que inconsciência do que vocês estão fazendo, ó. Tipo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Bloqueado. Você não vai conseguir mexer a tela. Suspendeu. Mexe. É, ó. O miriam começou a tremer muito. Suspende. Volta. Entendeu? Beleza. Ó. O E. Corre. O V. Mochila. É... O G. Habilidade do personagem. O R, ó. Quando a arma tá... Tá... Sem bala. O R recarrega. Beleza. Então, mano. Joga pelo menos aí, tropa. Um dia. Dois dias. Ou até você pegar pelo menos... Acostumar um pouco com... Com a sécula, entendeu? Eu já acostumei, tropa. Entendeu? Então, eu já uso assim, ó. Ó. Eu não preciso ver, entendeu? Eu uso assim. E de boa. Beleza? É... O que eu posso falar mais pra vocês, mano? Pra dar uma dica pra vocês. Mano, eu fiz... Ó. Eu não fiz o HUD meu novamente. Porque eu já tenho o vídeo meu do HUD. Entendeu? Então, se você quiser... É... Quer meu HUD. Quer que eu pegue o HUD. Não tem problema nenhum, tropa. Eu fiz um vídeo. E é pra vocês mesmo usarem, beleza? Só vai... Vai tá aqui na descrição e no card aqui em cima. Beleza? É... Piu. Minha sensibilidade tá ruim. Eu também fiz vídeo pra sensibilidade. Piu. Eu tô com... Problema. Na minha mira tá tremendo assim, ó. Beleza? Tem um vídeo também de mira tremendo. Piu. Meu analógico tá bugando. Tá bugando assim, ó. Como que eu faço? É... Tem um vídeo também do bug do analógico. Beleza, tropa? É... No bug do analógico eu falo mais sobre o que eu coloco o analógico aqui em cima. Beleza? Então, vai tá tudo aqui na descrição pra vocês. Tudo certinho. Tudo explicadinho pra vocês. Eita, o caminhão aqui. Pera de passar comigo. Beleza? Tropa, eu trouxe ontem um vídeo de como colocar gelo, entendeu? E nele eu falo como que eu coloco um botão pra fazer duas opções. Então, vou tá falando pra vocês aqui, porque também é sobre rude. Vamos lá. Piu, quero colocar dois botões. Colocar um botão em duas opções. Em duas ações, né? Do... Do jogo. Vamos lá. Muita gente gosta de colocar gelo agachando. Então, como que eu coloco gelo agachando no mobilador com uma tecla só? Muito fácil, meu querido. Ó, você vai fazer o seguinte. Você vai criar duas... É... Dois botões aqui, ó. Um, dois. Beleza. Exemplo. Você quer colocar o P pra fazer a função de gelo agachando. Coloca um P aqui. Clica na outra opção. Coloca o P. Você vai colocar o P em cima do gelo. E o outro P em cima do agachar. E com isso, vamos ali pra vocês verem como que vai ficar a lindeza. Ó, o P, ó. É que eu não tô com gelo na mão, tropa. Mas, ó. Agacha com gelo na mão, entendeu? E eu vou fazer as duas opções. Ó. Olha pra vocês verem aqui, ó. Vai tá mexendo aqui. E mexendo aqui, ó. Ó. Tão vendo? Beleza. E é isso aí, tropa. Espero que tenham gostado do vídeo. Tamo junto. Até a próxima... Até quinta-feira tem live, hein, tropa. Tamo junto. Fui. Esse vídeo foi um oferecimento de P.O.G.G. Studio International. É original de original de F.O.G. Caramba. Eu não sei. Galera. Muito obrigado aí, mano. Nós batemos 4 mil inscritos, beleza? Eu sou meio tímido, tropa. Brincadeira, galera. Batemos aí 4 mil inscritos aí. E eu tô muito feliz. Eu não sei nem o que falar pra vocês daí. Eu tô aqui na piscina trampando. Tô editando vídeo pra vocês hoje aí. E é isso aí. Tá mal da mão. Vai. Bota aqui na tela aqui pra vocês verem. Tá aqui, ó. Estou vendo aqui, né? Eu ia chorar, tropa. Só que não sai nada. Ficou o godinho aqui. Beleza? Tô me junto a mais. Vamos a 5k agora, hein, tropa. Confio em vocês. Fui. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri